Carro Mendes, agora aqui na Rua Inirigu, porque eu estou na Biralto Veículos, quer fazer o melhor negócio, então vem para a Biralto Veículos. A Biralto Veículos tem duas lojas na cidade, uma aqui na Rua Inirigu, bairro Inirigu, e a outra fica na Rua Santa Catarina, ao lado do Bailão do Floresta, com ofertas imperdíveis. Bom dia, Assunção! Bom dia, Fábio. Sejam bem-vindos novamente à Biralto Veículos. Estava conversando contigo, né, Fábio, uma das maiores dificuldades que tem no mercado hoje é a questão de atendimento. Vem aqui para a Biralto Veículos, nós temos 14 vendedores da nossa equipe preparados para melhor atendê-lo. Não perde mais tempo, vem aqui conferir essas 5 super ofertas que separamos para você. Muito bem, então confere comigo a primeira oferta da Biralto Veículos. Eu tenho para você este Cobalt 1.8 é um LTZ, é câmbio automático bancos em couro, ele é completar, o ano dele é 2015. Está impecável, por apenas 43.800, eu disse, só 43.800. Agora, olha só esta Chevrolet Montana, 1.4 LS completa, ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2014, por 29.800, eu disse, apenas 29.800. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Biralto Veículos. São duas lojas na cidade, uma no bairro de Niniú e outra na Santa Catarina, ao lado do Bailão do Floresta. Agora, olha só esta outra super oferta da Biralto Veículos, Citroën C3, este é 1.4, é um GLX, ele é completo. O ano dele é 2012, com apenas 40 mil quilômetros rodados, por 24.800, eu disse, só 24.800 e mais. Falando que viu no programa Carro Bendez, você leva ele com tanque cheio até a boca. Isto mesmo, vai com tanque cheio para você. Mais uma super oferta, Nissan Sentra, este é um 2.0, ele é um flex, é câmbio automático, bancos em couro. O ano é 2012, por 36.800, é só 36.800. Quer parcelar? Então vem para a Biralto Veículos. Quer com troco na troca? Vem para a Biralto Veículos. Aqui tem as melhores ofertas. Agora, para fechar, nós preparamos para você este Celta Spirit, motor 1.4, o ano é 2005. Neste, você vai dar uma pequena entrada, pequenininha, e parcelas de 499 regais por mês. Só 499 regais por mês. Falou que viu no programa Carro Bendez, leva para casa com tanque cheio, Assunção. É isso aí, Fábio. É só chegar na nossa loja, falou que assistiu no Carro Bendez e vai sair com o tanque cheio. Não esqueça, a melhor avaliação do seu usado. Está precisando de um dinheiro, de um troco na troca? Nos procure. Teve dificuldade de aprovação em alguma outra loja? Não tem problema, vem para cá, porque aqui dá negócio. É Biralto Veículos, Carro Bendez e você, uma parceria que dá certo. Claro que dá, vem para cá, vem para a Biralto Veículos. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.